Agora a gente vai ter André e André. O André Clínio e o André Costa trabalham no TecGraph como consultor e como gerente de área, e eles vão falar sobre as experiências deles nos primórdios de Lua. Boa tarde, pessoal. Dois Andréis aqui para facilitar. Quando a gente entrou na PUC, éramos 14 Andréis e 17 Alexandres, na mesma turma. A PUC botou ordem alfabética, então juntou. Todo mundo tinha um apelido. Então, Costa e Clínio é mais fácil. Eu sou o Costa, o Clínio. Entramos juntos, graduação. Depois fizemos mestrado juntos, os dois com o Roberto. Agradecer aos convites, Noemi, Roberto, Valdemar, Luiz, TecGraph e Gataz estavam aqui. Mas, enfim, estamos aqui desde o começo. O nosso estágio foi no TecGraph, em 93, 94, direto da graduação. E vocês vão ver que, desde o começo, a gente acabou envolvido com Lua, para a sorte ou azar do Roberto. Mas, para a gente, foi muito gratificante, foi muito legal. A gente estava no lugar certo, na hora certa. E a gente conseguiu participar dessa história desde o começo. Então, se a gente não fosse cobaia desde o começo, Lua, não estaria aqui, não é verdade? Então, essa apresentação não vai ser nada técnica, vai ser totalmente sentimental, só lembrando de como é que a gente estava, o que é que a gente começou. Tem uns slides com código, só para não dizer que a gente, para dizer que era verdade, que a gente participou. Mas é isso, é só contar a história, gente. Então, sem enrolar muito, a ideia era, a Noemi procurou a gente, vocês querem participar como os primeiros a usar Lua? Eu falei, poxa, que honra, mas o que a gente fala? Mas, então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, o André vai ser meio dupla caipira aqui, porque é o único que tem dois participando. Vamos lá, você bota o próximo aí. Bom, então, lá no começo, o TecGraphic, que hoje é um instituto com quase 500 pessoas, era um laboratório da PUC, filiado ou associado ao Departamento de Informática. Nós éramos dois, 12 estagiários, nós não éramos os únicos, claro. E aí, nessa época, já tínhamos contratos com a Petrobras, o TecGraphic, como o Gatais falou, nasceu para, em função de um contrato com a Petrobras, e, nessa época, já tinha um contrato para desenvolvimento desse software, que era para acompanhamento de perfilagem lá do poço, de petróleo e tal, com esse nome PGM, que era... Programa Gráfico Mestre. Programa Gráfico Mestre. A memória da dupla é o Kline, eu sou só o falador. E o legal dessa época, que a gente deu sorte, é que os três autores de Lua, de alguma forma, estavam vidos com o TecGraphic, em diferentes papéis, mas os três estavam aqui. Então, tínhamos o problema, tinha mão de obra, e tinha a ideia e começou a sair. Kline, agora puxar pela memória, é melhor você assumir aqui. Pode passar aí, Daniel. Boa tarde. Naquela época, como o André Costa falou, o problema que nós tínhamos era elaborar um programa que pudesse fazer o acompanhamento diário da perfilagem de petróleo, da perfuração. Tinha a característica de ser online, e tinha a característica, depois do sujeito visualizar, no dia seguinte, como é que foi a perfuração durante um período de tempo. E por que nós, na época, começamos a usar a Lua para esse problema? Uma das características que nós precisávamos nesse sistema era ter uma capacidade de configuração onde a gente pudesse descrever a forma da visualização dos dados. essas caixinhas verticais que vocês estão vendo, que a gente chama de trilhas, a gente precisava definir uma maneira, um layout com o qual essas caixinhas fossem organizadas e que dados seriam colocados em cada uma dessas trilhas. Então, nesse momento, essa maneira descritiva, a maneira fácil com que a Lua dá esse poder para a gente de descrever objetos, foi uma grande motivação para a gente inserir Lua nesse contexto. Evidentemente, com o passar do tempo, a gente foi verificando que a gente podia avançar um pouquinho mais. Nós começamos, então, a usar a linguagem Lua com seus mecanismos de fluxo de controle, IF, WILE, etc., para programar, inclusive, a lógica da aplicação. E começamos a adotar a Lua como uma linguagem de programação como outra qualquer. Claro que a facilidade do uso foi uma coisa importante para a gente, a gente estava... Éramos estagiários na época, então, assim, a facilidade com que a gente aderiu à linguagem foi muito boa. Esse projeto, ele começou... Eu entrei particularmente, o Costa entrou um pouquinho antes, por volta de 1993, não sei exatamente o mês, mas por volta dele. E a primeira versão dele foi lançada na Petrobras, foi instalada na Petrobras por volta de 1994. E, quando a gente finalmente implantou, nós, então, migramos de estagiários para analistas. Foi um rito de passagem. Um rito de passagem. A prova é essa aqui. Nós nos formamos em 1994. A foto da nossa formatura ali, naquele hallzinho de entrada aqui do RDC. Incrível que pareça, sou eu ali, o terceiro. O André Costa, o professor Gatais, o professor Roberto, na nossa formatura. Próximo, por favor. Estava tudo esquematizado. Curiosidades um pouco. Claro, esse programa, a gente pode contar aqui uma hora de histórias desse programa, mas, para a brevidade da nossa conversa, algumas curiosidades que valeriam a pena a gente ilustrar esses primórdios. quando eu entrei, era uma versão de Lua que hoje não é o Lua 1.1. A gente estava desenvolvendo, o Roberto ainda estava mexendo na linguagem, e tinha um predecessor, que era um projeto chamado Sol, que eu não peguei muito essa época, mas eu tenho essa recordação, que tinha um enfoque maior, justamente nessa parte descritiva. mas nós pegamos Lua no seu desenvolvimento em si. O Roberto estava junto com a gente, e isso não era nenhum problema. E, naquela época, inclusive, a gente não tinha nem um controle de diversão como a gente costuma trabalhar hoje, Git, CVS, qualquer um desses. Um pouquinho mais tarde, é que a gente começou a usar o que tinha na época, chamava RCS, que era o sistema de controle de diversão, e aí, sim, Lua começou a ter um versionamento mais formal. E uma curiosidade da época, que é a frase que a gente brinca bastante, é que eu e o André Costa somos do tempo em que Lua tinha arroba, ou seja, a sintaxe era um pouquinho diferente do que vocês devem estar acostumados hoje. Nós usávamos o arroba na frente da chave. Eu tenho um trechinho de código aqui à direita, meramente ilustrativo, desse programa Gráfico Mestre, que eu achei o... É real, né? É real, tá? Esse é o fonte original que eu... O cliente achou o RCS, que eu quase baixou assim. É, eu achei esse fonte. Então, por exemplo, ele tem aquele type trilha ali, type linha ali embaixo, e antes de descrever a tabela, a tabela associativa, você botava um arrobazinho para dizer que aquilo ali era uma tabela. E tínhamos também, naquela época, alguns construtores especiais, que era o arroba abre e fecha colchetes, e o arroba abre e fecha parênteses. O abre e fecha colchetes é quando a gente queria botar os índices como se fosse um array, um, dois, três, quatro. Era uma maneira mais simplificada de fazer dessa forma. E o arroba abre e parênteses, é quando você tinha uma ideia de quantos itens você ia botar naquela tabela, então você podia dar um chute, o Lua tentava fazer umas otimizações. Isso já não existe mais, realmente hoje já não faz mais sentido. E, com isso, nós fomos os primeiros também, na versão 2 do PGM, nós tivemos que mudar a sintaxe para tirar todos os arrobas e todos os arrobas. Coisas que os estagiários têm que fazer. A gente ia ter um programa em Lua para tirar o arroba de Lua. É, era uma ideia. E, além disso, claro, o programa gráfico mestre, o PGM sofreu outras modernizações do kit de interface, sistema gráfico, etc. E, assim como curiosidade, há poucos anos antes da pandemia, eu fui em uma reunião de trabalho e o programa gráfico mestre estava rodando até então. Então, pelo menos, vamos poder dar uns 25 anos rodando, graças a Deus, funcionando, pelo que parece, está rodando até hoje lá. Imagino que ainda tenta... O Anaset, que a Ana comentou, foi um dos softwares mais longevos do TecGraph. Ficou em produção há muito tempo. Deve estar ainda. Acho que está. Próximo. Bom, dentro do... Eu trabalhando, eu e o André Costa juntos, o PGM, para a gente, foi um começo. Quando a gente migrou de parar, não usar Lua somente como uma descrição de alguma coisa, mas a gente começou a usar a Lua para implementar a lógica da aplicação, naturalmente surgiu o uso dessa... De usar os mecanismos, o binding da linguagem, com outras bibliotecas que nós tínhamos, então, à disposição, através do binding de C com Lua. Então, por exemplo, ali tem alguns exemplos. O Zuyup e Lua, que era o nosso toolkit de interface que nós usamos no PGM. O CD Lua, que era o sistema gráfico. DB Lua, que era para acessar banco de dados. Então, nós começamos a usar também, acoplar a linguagem Lua ao uso de bibliotecas que nós tínhamos aqui no TecGraph na época. Além disso, claro, não poderíamos passar em cólumos as nossas dissertações de mestrado, tanto a minha como a do André Costa, de alguma forma tinham Lua envolvida, vou citar aqui, também pela brevidade da apresentação. E, claro, não ficou somente nesse projeto, eu acoplado a essas bibliotecas, mas outros projetos em que eu trabalhei, o André Costa também trabalhou, vieram depois. O Anaset, que foi agora mencionado pela Anarresta, eu particularmente trabalhei dele muitos anos depois. O MPA, também produto do TecGraph, está sendo utilizado hoje ainda. É um software de automação industrial, que também tem quanto tempo de estrada? Uns 20 anos. Tem uns 20 anos de estrada. Ah, dançando versão, está em uso lá nas instalações da Petrobras. É, em uso real mesmo. E eu vou citar o último ali, que eu trabalhei, que foi o SAGE, que é o sistema de gerenciamento de energia utilizado pela Eletrobras, e ONS e as empresas, a grande parte das empresas de energia elétrica, CHESF, EletroSul, EletroNorte, etc., usam esse sistema SAGE, com que nós trabalhamos junto com eles durante muito tempo, e estou trabalhando atualmente com eles, que também faz uso da linguagem Lua em muitos dos seus recursos. Tá. É, inclusive, só lembrando, quem quiser, quem conhecer alguém, a gente tem vagas aí para trabalhar com os nossos projetos. Isso aí é rápido, senão vão brigar, mas não podia deixar. E agora, só para acabar mesmo, só algumas curiosidades, dois detalhes rapidinhos, são dois detalhes. A placa do caldo. Eu tenho certeza que você pagou por isso, cara. Não, eu juro que eu não paguei. Meu automóvel atual, quando eu fui recebê-lo na concessionária, para minha grata surpresa, a placa tinha Lua. Eu caí na gargalhada, evidentemente, ou seja, de uma forma ou de outra, sempre Lua está presente na minha vida. Até hoje. Isso aí. E essa aí é a dedicatória que o Roberto fez do Programa em Lua. Está vendo? É verdade. Pioneiro de verdade. E é isso, pessoal. Então, a ideia era só contar um pouco da história. Estamos aqui felizes, com 30 anos de Lua, e sermos lembrados assim, muito bacana. Mas, claro, que o mérito nunca é nosso. É muito mais de todos vocês. E foi, não é? Acho que... Foi. Assim, eu acho legal da gente mencionar que naqueles dois moleques que estavam ali, estagiários, né? Mais cabelo, cabelo preto. Mais cabelo, cabelo preto e tal. Nós éramos bastante... Nós, quando entramos no grupo, no projeto, nós éramos bem garotos e bem despretensiosos, né? A gente não tinha aquela coisa, eu vou entrar para dominar o mundo, não tinha nada disso. A gente estava muito mais interessado em fazer coisas legais, fazer coisas úteis para as pessoas. Nós tivemos o prazer, realmente, de ver esse software sendo utilizado na prática, né? Sendo muito novo, vendo os seus softwares sendo utilizados de verdade por pessoas que dão relevância ao que você faz, foi bastante importante para a gente, né? E o que, na época, era para a gente era o nosso chefe, o nosso professor, depois o nosso orientador, né? Hoje são colegas de trabalho, né? E, principalmente, são amigos de nós. A gente se frequenta, a gente tem o hábito de se encontrar de vez em quando. Então, para mim, é bastante gratificante estar aqui hoje, podendo olhar para trás, né? E ver tudo isso que a gente construiu juntos aí. Parabéns aí para vocês. Boa, é isso mesmo. Para todos nós. Obrigado. Obrigado. Eu imagino, eu imagino. Não, vou fazer um outro fim. Pronto. Valeu, gente, obrigado. Só isso, qualquer coisa, se alguém precisar de algum detalhe, pode entrar em contato com a gente. Pela brevidade, a gente não pode detalhar muito aqui. Tá muito feliz. Não é a terra azul? É. Tá muito feliz. I. 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 I.